Bom, Ayrton, essa ação, ela se sustenta ou é descabida, na sua opinião? Bom, é cabível, né? Porque ele foi autoridade pública, ele prestou, na época, ele estava ligado a tudo que acontecia no Estado, mas eu estou estranhando uma coisa, busque a apreensão para colher provas, mas já tem uma denúncia, então isso para mim está mal explicado. Eu lamento, como todos os casos que acontecem, ele é acusado. Para mim, só vai ser culpado depois do trânsito em julgado, porque aí é a última instância que reconhece se é culpado ou não. Eu quero lembrar um episódio do Paulo Preto, você se lembra do Paulo Preto? O Paulo Preto era o que arrecadava no PSDB. Ele foi quando era 145 anos, primeira, segunda instância em São Paulo. Aí um recurso, que foi o STJ, descobriram lá o seguinte, olha, tem uma decisão do Supremo agora que diz que quem tem que fazer a defesa no processo antes ou depois, é, se tem delator e o delator também está denunciado, o acusado tem que fazer depois. E o Paulo Preto fez antes, anular o processo, voltou para a primeira instância, na fase de alegações finais. Então, veja, olha quantos anos tem isso. Então, pode acontecer a mesma coisa com o Serra. Quanto tempo já tem essa denúncia? Quanto tempo esse processo rola? Agora, eu lamento ver o Serra numa situação igual do Maluf, porque o Maluf também botou a família no jogo, teria colocado família, né? Mas no Maluf já ficou provado que estava, né? Agora, no Serra, teria colocado a filha, o que é muito lamentável.